Novela Tititi será reprisada na Globo. Saiba quando a estreia história é protagonizada pelos atores Mutilo Benício e Alexandre Borges. A novela Tititi 2010-2011 foi a escolhida pelas Globo para ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, com previsão de estreia em março. O anúncio oficial da reprise da novela que vai substituir laços de família foi feito nesta quarta-feira, 3, nas redes sociais da emissora. Agora é oficial. Vai ser o maior Tititi no meu Vale a Pena Ver de Novo. Jaqueline Maldonado, Jacques Leclair, Victor Valentin e mais uma turma incrível estão voltando para deixar nossas tardes ainda mais animadas. O remake feito por Maria Delaide Amaral é baseado nas tramas Pluma e Paitez 1980 e Tietit 1985, escritas por Cassiano Gabus Mendes. A novela conta a história de dois amigos de infância, nascidos no bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo, que criam personagens para disputar o mundo da alta costura. Jacques Leclair, Alexandre Borges e Victor Valentin, Murilo Benício, bigam entre si para ver quem mais se destaca no segmento da moda como o melhor estilista. André Espina é o nome verdadeiro do estilista cafona e divertido conhecido como Jacques Leclair, que é pai de quatro filhos. Já o misterioso estilista espanhol Victor Valentin é uma figura inventada por Ariclenes Martins para disputar os holofotes com Jacques, mas que guarda o segredo de não ser o responsável pelos desenhos das roupas. Ele tem um filho com as mulher, Malu Mader, chefe de uma revista de moda. No ateliê, Jacques conhece a elegante Jaqueline Maldonado, Cláudia Arraia, que precisa comprar um vestido para uma festa. Ela se encanta com o jeito sedutor do estilista, separa-se do marido e passa a viver da esperança que vai ser casar com ele. Mas para Jacques, ela é apenas a chave das portas do High Society que ele tanto almeja devido à sua rede de relações sociais. A novela também é uma oportunidade dos fãs matarem saudade da atriz Nicete Bruno, que morreu em dezembro do ano passado em decorrência da Covid-19. Ela interpreta a Júlia, tia de Jacques, que o criou como um filho e mora com ele e família em um duplex no Jardim Anália Franco, bairro nobre na zona leste de São Paulo. Ao saber da reprise do Remarque, muitos internautas publicaram mensagens dizendo que Titite é a melhor novela da década e que poderão ver Nicete Bruno. Eu amo Titite tem a Cláudia Arraia e a Nicete Bruno, minhas divas da TV brasileira. Escreveu a internauta.